Meu nome é Pauliana, esse vídeo aqui é um apelo, um apelo à governadora, um apelo ao secretário estadual de saúde. Eu estou aqui no Tarcísio Mar, em Mossoró, há seis dias com minha avó, Maria da Hungria, de 92 anos. Ela está internada, hoje seria a cirurgia dela. Ela está em jejum desde 9 horas da noite de ontem. Nós ficamos no centro cirúrgico até agora, para quando chegar a vez dela de fazer a cirurgia, o médico olhar para mim e dizer que não pode fazer a cirurgia dela, porque não tem anestesia geral nesse hospital e não sabe quando vai chegar. Então eu faço um apelo, por favor, por favor, governadora, por favor, secretário estadual de saúde, por favor, isso é um absurdo. Minha avó está sofrendo com o risco de pegar Covid, com o risco de pegar infecção. Faz seis dias que ela está sofrendo com dor, com o fêmur quebrado. Ela tem 92 anos. Não pode fazer a cirurgia porque não tem anestesia. Não tem anestesia geral, pelo amor de Deus. Divulgue esse vídeo, espalhe. Eu preciso de ajuda.